Ei, Thiago! Thiago! E aí, tudo pronto pra estreia? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade aí, acho que tá preparado, a gente vem se preparando nos últimos anos, a equipe tá bem. E vamos conseguir dar alegria pro telespectador que merece, né, com certeza. E também conquistar os três pontos na audiência. Três é pouco, cem, cem pão na audiência. Valeu, obrigado. A gente vai comentar os jogos, analisar jogadas, dar palpite, cornetar, tudo com bom humor, falando a sua língua. Mesmo se você não entende nada de futebol, é papo, zoeira, diversão e futebol também. É nesta quinta, depois de onde nascem os fortes. Central da Copa.